Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que se mostrasse um sinal vindo do céu, não é isso? Ele, porém, lhes respondeu, Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quer dizer, quando chega no final da tarde, ao entardecer, o céu fica vermelho mesmo, o céu fica alaranjado, por causa do pôr do sol, certo ou não? Então, quando você enxerga o céu avermelhado ou alaranjado, é porque o céu está limpo. E se o céu está limpo, haverá bom tempo, mas se chega de manhã, não é isso? Aqui, ó, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Quer dizer, se de manhã acontecer um céu vermelho, nublado, com nuvens, irmãos, haverá tempestade. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. O homem não sabia discernir o maior dos sinais? Então, desde sexta-feira à tarde, até domingo pela manhã, o nosso Senhor, ele passou no Hades, depois de ter sido crucificado. Exemplificando os três dias e três noites que Jonas permaneceu no ventre de um grande peixe. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendem a estas palavras, Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado designio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 32. A esse Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Irmãos, esse é o sinal de Jonas. É o único sinal dado para os fariseus crerem que Jesus é o Cristo. Hoje, irmãos, a igreja precisa conhecer o sinal da vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 3. No monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que se não haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus, então, falou de todos os sinais que precedem, mas ele termina no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, que é o tema geral desta conferência. Então virá o fim. Irmãos, esse é o sinal. Esse é o sinal. E o sinal, irmãos, é da parábola da figueira. 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Eu não vou ler tudo. Irmãos, dois mil anos atrás, Mas, o povo de Israel não percebeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. E fizeram oposição a eles e crucificaram, e fez-o morrer na cruz. Mesmo anunciada por Deus com antecedência por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. E, no século, primeiro século, eles perderam a sua nação. Eles perderam a nação por quase dois mil anos. Andaram como peregrinos, de nação em nação. Viveram na dispersão. Como estrangeiros, em países alheios e estranhos. E sempre debaixo de muitas perseguições e muita discriminação por terem rejeitado a Cristo. Somente, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, debaixo do regime de Hitler, seis milhões de judeus perderam a vida. Mas, em 1948, foi milagrosamente restaurada a nação de Israel, debaixo de muitas oposições e lutas. Irmãos, hoje, os seus ramos já brotam. Já se renovam. E as folhas já brotam. Irmão, devemos saber que está próximo o verão. Porém, o fator determinante para o fim chegar, ainda depende da igreja, pregar o Evangelho do Reino. Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E, então, virá o fim. Portanto, irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte. Precisamos conhecer os sinais dos tempos. Precisamos saber que a volta do Senhor está iminente. E nós precisamos nos indicar para isso. Também, como nosso rei, nós queremos focar em fazer a vontade de Deus. E concluir a vontade de Deus nessa era. E a vontade de Deus nessa era, irmãos, não só nos primeiros 15 capítulos de Mateus. Ele tem salvo muitos e está nos usando a salvar muitos. Mas Mateus 16, daí para frente, irmãos, ele precisa urgentemente de nos despertar para uma necessidade dEle. Até aqui, irmãos, ele atendeu a nossa necessidade. Mas agora, irmãos, nós precisamos atender a necessidade dEle. Ele precisa de uma igreja edificada. Por isso eu tenho falado para os irmãos e irmãs. Não vamos perder toda essa luta que nós estamos fazendo nas ruas. Ganhando as pessoas. Não vamos perder esse ímpeto. Mas, irmãos, vamos também dar atenção à edificação da igreja. Vamos também dar atenção para os diversos serviços funcionando realmente como uma igreja orgânica. Recebendo, acolhendo as pessoas e fazendo as pessoas também viverem a vida da igreja e servirem na vida da igreja. Irmãos, é servindo que nós crescemos. É servindo que nós aprendemos a tomar cruz. É ou não é? É servindo que nós aprendemos, irmãos, a nos convivermos com outras pessoas. Nos relacionar com outras pessoas. Irmãos, Deus precisa nos edificar. Não basta apenas sermos indivíduos resgatados por Deus. Mas precisamos ser edificados entre nós. Então, a partir de Mateus 16, irmãos, nós vamos começar a dar esse enfoque. Essa ênfase. E Deus, que Deus nos abençoe, né? Nesse semestre, continue a nos revelar. Que esse desejo que está no coração dele, irmãos, possa, através da palavra desse semestre, Ele possa ter realmente em todos os lugares, não só igrejas plantadas, né? Lugares que não tem igreja, plantamos as igrejas. Mas, irmãos, as igrejas plantadas possam ser realmente igrejas edificadas. Cada vez menos individualistas, mas o corpo, né? Possa se manifestar. Para Deus ter descanso. Ter uma casa espiritual para Ele poder habitar e fazer a sua vontade. Amém. Deus abençoe a vocês. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar a todos nesse semestre. Amém. Amém.